Deputados dos mais diversos partidos reconheceram a legitimidade do movimento. Não é possível nós tentarmos catalogar um movimento que recusa a política formal, que recusa os políticos formais, que recusa os governos de qualquer partido. Não tem ilusões. Não é PT, PMDB, PSTB, democrata, não. Então, todos os partidos, isso ficou evidente ontem, inclusive em São Paulo e aqui em Curitiba, que tem por objetivo mostrar que há uma nova forma, não sei por quanto tempo, mas que há uma nova forma nesse momento de se tomar as ruas e nelas fazer aquilo que historicamente nós vimos, ouvimos e incentivamos que fizesse. Onde é que nós estamos falhando na nossa linguagem, na nossa forma de busca de representação? Temos que ouvir essa juventude. E o problema, para encerrar, o problema de quebradeiras e de algumas ações exageradas que acontecem, ele não é representativo do todo desse movimento. É como um campo de futebol em que, na hora que acaba o jogo, alguns grupelhos saem pela rua quebrando quem encontra pela frente, que não é representativo de toda aquela torcida que estava no campo de futebol. E é essa a realidade que nós temos nesse movimento. Por isso, venho aqui também manifestar, na minha posição, o apoio irrestrito a esse movimento, e ele significa um sopro de esperança de que nós temos uma juventude que está preocupada com o futuro do Brasil. Nós que temos hoje um mandato, é importante a gente refletir sobre o que está acontecendo. Se nós imaginarmos os últimos anos, e aí podemos pegar os últimos 20 anos, aí na democracia brasileira, é o primeiro movimento que surge com as mídias sociais. É uma reflexão para nós que fazemos política e que discutimos orçamento e que estamos no dia a dia, junto com lideranças do Paraná, entendermos esse movimento. Teru Kato, do PMDB, convidou os deputados para a sessão solene em homenagem à colônia japonesa. Nesse mês, nós estamos comemorando 105 anos da imigração japonesa. Nós estamos programando, deputado Quinteiro, para a próxima segunda-feira, dia 24 de junho, uma sessão solene aqui na Assembleia, para que possamos comemorar essa importante data. Fernandes Canavaca, do PDT, destacou a redução do ICMS sobre bebidas. Projeto com esse decreto, todos nós agora, pequenas empresas do estado do Paraná, recolherão só 12% do ICMS, deputado Jonas Guimarães. Fazendo com que o pequeno empresário do segmento de bebidas, tanto dos refrigerantes e Cianorte, tem uma empresa que, com certeza, vai se beneficiar desse decreto, a Gold Screen, que é uma grande empresa da região de Cianorte, de Guaraná, como diz o deputado Tadeu Veneri, vai estar se beneficiando. Com isso, vai estar aumentando o emprego, vai estar aumentando a renda, não só da região de Cianorte, com esse decreto, mas todo o nosso estado. O Wilson Quinteiro, do PSB, trouxe à tribuna um balanço sobre a situação dos presos provisórios no Paraná e a construção de novos presídios. Foi passado para mim a construção, por exemplo, da cadeia pública de Foz do Iguaçu, com mais 382 vagas. Construção da cadeia pública de Campo Morão, mais 382 vagas. De Guaíra, 382 vagas. De Londrina, também mais 382 vagas. Ponta Grossa, mais 382 vagas. Construção da cadeia pública de jovens e adultos. Piracuara, mais 382 vagas. Centro de Integração Social de Campo Morão, regime semiaberto, mais 216. Também o Centro de Integração de Guaíra, semiaberto, mais 216. Londrina, mais 216. Piracuara, semiaberto, mais 648. E a deputada Luciana Rafaim, do PT, falou sobre os sete anos da Lei Maria da Penha. É um dia para que possamos lembrar aqui da Lei Maria da Penha, lembrarmos aqui da violência que ainda ocorre com milhares de mulheres. E, infelizmente, mesmo com a Lei Maria da Penha, hoje nós temos muitas mulheres que ainda são vítimas de violência doméstica e familiar. E por isso que nós precisamos desenvolver algumas das ações. E uma sugestão que foi levantada por essas parlamentares é que possamos ter uma audiência pública, quem sabe nesse dia 7 de agosto, quando comemoramos o aniversário da Lei Maria da Penha, um seminário, uma audiência pública aqui nesta casa, para que possamos debater mais e ter mais presente, hoje, dados mais concretos da violência, deputada Marla, que ainda ocorre contra a mulher.